Equipe Alpha Elimine os seus oponentes e alcance a vitória Equipe Inimiga Eliminada A sua equipe está na liderança A sua equipe está na liderança A sua equipe está na liderança E alcance a vitória A sua equipe está na liderança Equipe Inimiga Eliminada A sua equipe está na liderança 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 Vamos lá. É com você. Reviva os seus companheiros. A sua equipe foi eliminada. Mais sorte da próxima vez. A sua equipe está atrás. A sua equipe foi eliminada. Munição pesada a caminho. Munição pesada disponível. Você é tudo o que resta.